O calendário, com a volta do auxílio emergencial por quatro meses, é mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre, isso pesa para todos nós, é uma conta que fica para nós e talvez para gerações futuras também. Estamos preocupados com as mortes. Hoje, o nosso comitê se reuniu de manhã com as autoridades previstas, presidente da Câmara, do Senado, representantes de outras instituições, juntamente com o Ministro da Saúde, que é a pessoa que está nessa coordenação. E, como sempre disse, tínhamos e temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era que se preparavam com leis do TI e respiradores para que pessoas não viessem perder suas vidas por falta de atendimento. O governo federal dispensou bilhões de reais para a saúde. é público, é notório, que a arrecadação dos estados e municípios, somada à ajuda do governo, foram superavitárias. O governo sabe que não pode continuar por muito tempo com esses auxílios, que custa para toda a população e pode desequilibrar a nossa economia. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. Temos assistido em vários países na Europa uma fadiga, um estresse no tocante à política de lockdown. A população não apenas quer, precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. E nós queremos realmente é voltar à normalidade o mais rápido possível, buscando medidas para combater a pandemia, como temos feito com a questão das vacinas. O Brasil, em números absolutos e em números relativos também, está em uma posição bastante privilegiada. Gostaríamos de sermos os primeiros, mas fazemos o possível para atender a população com vacinas. Agora, repito, o Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Olha, algumas medidas, alguns decretos têm se superado e muito o que seria até mesmo o estado de sítio no Brasil. O estado de sítio não é o presidente que decreta. Ele pode até mandar um decreto para o parlamento. Mas só depois que a Câmara e o Senado concordem com isso é que ele entraria em vigor lá na frente. Essa política entendo eu. Desse isolamento, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo o estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Nós, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, no interesse do poder, nós temos todo mês depositados em nossas contas recursos. E nós podemos também ver. Agora, a maior parte da população, aí incluído, quase 40 milhões de autônomos, conhecidos como invisíveis, perderam quase tudo. Eu, quando vou numa comunidade, como fui há duas semanas, na comunidade Chaparral, aqui em Itaguatinga, e não tive surpresa. Entrei em quatro residências. Pedi para abrir a geladeira. Conversei com as pessoas. As geladeiras estão vazias. Conversei com as pessoas. O manicure, que tinha um ganho de R$ 3 mil por mês, está zerado. Outros perderam o emprego. Muita gente na informalidade foi reduzida a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vêem que não têm o mínimo para dar para os seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho. Deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse, e fui muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplica no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Qualquer um pode encontrar o vírus, qualquer um pode ter sua situação de saúde complicada. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Temos que enfrentar a realidade. Não adianta fugirmos do que está aí. Para mim, é muito fácil entrar na política do politicamente correto. Isso não traz soluções para nós. Temos que ser fortes, acreditar em Deus e buscar a solução. Enfrentarmos esse problema. Porque, se a pobreza continuar avançando, nós não sabemos onde poderemos parar. Qualquer chefe de executivo, federal, estaduais ou municipais, tem que decidir. E nós sabemos que, pior que uma atenção mal tomada, é uma indecisão. Eu corro riscos. Fui eleito para correr riscos. Jamais qualquer um de nós, chefe de executivo, poderia pensar que aconteceria essa pandemia. Mas, infelizmente, ela está aí. Vamos com coragem, com galhardia, com cuidado, com medidas protetivas, buscar a solução. E, para terminar, o emprego, a volta do direito de homens e mulheres a trabalhar no país, é essencial. Peço a Deus que abençoe não só o Brasil, mas o mundo todo. Que nós consigamos, no mais rápido possível, uma solução para isso. No momento, então, aqui eu passo a palavra agora ao nosso ministro João Roma, da Cidadania, que vai falar sobre o auxílio emergencial. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Iniciaremos, na próxima semana, no dia 6 de abril, o pagamento do auxílio emergencial 2021. Como o presidente Bolsonaro falou, esse é um alento para o povo brasileiro. Esse auxílio emergencial, viabilizado através da PEC emergencial com um valor de R$ 44 bilhões, se virá para quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionado exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. São recursos públicos para os quais temos que ter o maior zelo. Portanto, desde já, eu agradeço a todos os servidores, colaboradores, entidades e instituições que trabalharam nos bastidores para viabilizar que o Ministério da Cidadania, braço social do governo Bolsonaro, possa atingir essa finalidade de chegar junto a esses brasileiros que, de fato, passam por situação de muita calamidade. O auxílio emergencial, esse ano, em quatro parcelas, terá o valor de R$ 250, com duas exceções. Mulheres-chefes de família receberão o valor de R$ 375, e as famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem só, receberão o valor de R$ 150. Houve um cruzamento de mais de 200 fontes de dados para que nós conseguíssemos evoluir, enquanto Estado brasileiro, para justamente identificar esses beneficiários. aqueles que estavam aptos no mês de dezembro permanecem para receber o auxílio, com exceção daqueles que foram identificados a alguns itens que não fazem com que eles integrem a lista do auxílio 2021. Mas, sem dúvida nenhuma, mais de 40 milhões de famílias que passam por situação muito sofrida nesse momento poderão ter acesso e o benefício do auxílio emergencial no ano de 2021. A preocupação do presidente Bolsonaro é válida. Nós precisamos, sim, todos os líderes políticos, agentes públicos, estar perto da população que mais precisa, que sofre, que tem nas suas dificuldades, inclusive, a impossibilidade de levar o sustento para suas famílias. Na semana passada, o presidente deu exemplo, chamando, na Alvorada, os chefes dos poderes, governadores, seus ministros, autoridades públicas, pedindo união da nação para que consigamos superar esse momento de pandemia. O auxílio emergencial, sem dúvida, é uma ferramenta para minimizar o sofrimento e fazer com que o nosso povo consiga superar essa pandemia, de forma que o governo federal, fazendo sua parte, está demonstrando a todos os brasileiros que estamos empenhados em superar esse momento em muita dificuldade. Muito obrigado a todos e um bom dia. Nós vamos começar o pagamento na terça-feira, dia 6. Teremos todo o calendário, com todo o detalhamento. Faremos no mesmo racional, exatamente para minimizar as aglomerações, faremos primeiro os depósitos nas contas digitais, todos já têm. Então, na verdade, não há necessidade de abrir novamente essas contas. Isso é muito importante para acelerar o pagamento. E depois de algumas semanas, será possibilitado o saque. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas, digitalmente. Isto é um legado do governo, do presidente Bolsonaro, porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. Nós já estamos vendo isso. Então, de uma maneira sintética, a Caixa, mais uma vez, o governo federal, ajuda na operacionalização desse pagamento para dezenas de milhões de pessoas. Já temos tudo muito bem organizado, vamos minimizar as filas e todo o calendário tem este racional. Pagar o mais rápido possível com o menor número de aglomeração possível. Obrigado.